Está começando mais um CDQ News, onde pegamos as notícias mais relevantes de cultura pop e arte e juntamos o único vídeo que você precisa saber. E olha só que legal, gente, estamos chegando na edição número 40. Que é... 40 que é o dobro da idade do Cris e metade da idade do editor, que está sendo aqui editado pelo seu Burns. Disperse esse homem. Peraí, o barulho que é esse? É o Pé de Homem da Editora Nemo, que você pode ganhar fazendo só duas coisas. Você tem que curtir a Casa dos Quadrinhos, curtir o arroba Editora Nemo, fazendo isso e comentando aqui qual notícia você gostou mais, no final do mês você vai concorrer a essa revista. Bem fácil, né? Então, sem mais delocações, bora logo para as notícias. Primeira animação brasileira do Disney+. A atriz Ana Gabrieli, voz de Moana aqui no Brasil, detalha em vídeo o seu trabalho na primeira animação brasileira do Disney+. No filme O Pergaminho Vermelho, ela é a voz original de Idril, uma pequena, porém poderosa moradora no mundo fantástico de Teluriam. É nessa Terra Fantástica que a jovem Nina, de 13 anos, escapa da sua própria realidade para viver grandes aventuras. Além de falar mais sobre a personagem, Anny detalha a preparação para as gravações do filme, além de seus cuidados para a voz. Nessa similaridade entre ela e a Idril, a atriz destaca a personalidade forte e os valores acima de tudo. Bem, essa notícia aqui é para o nosso editor ficar feliz. Star Wars The Bad Bat é renovada para a segunda temporada. Será que eles foram mal feitos ou bem feitos, então? Talento nato. Eu nunca vi uma coisa assim. Star Wars The Bad Bat, a série animada de Star Wars, ganhará uma segunda temporada. O anúncio foi feito pelo perfil oficial da franquia no Twitter. Quem diz que o Twitter só tem bobagem, né? A publicação também revelou que o ano da produção chegará no Disney+. E se você conhece uma criança e quer estudar arte, quer se aprimorar no mundo da arte, olha que maneiro. As inscrições para os cursos infantis da Casa do Quadrinhos já começaram. A gente está deixando aqui no site casasquadrinhos.com.br, que é o link. Acesse lá, dá uma olhada na parte infantil, que com certeza são habilidades que a criança vai levar para o resto da vida. Recomendo demais. James Gunn acredita que Martin Scorsese quis divulgar o próprio filme ao atacar a Marvel. A gente está aqui no YouTube, então o YouTube é lugar de treta, né? Que ridículo linda. Em 2019, Martin Scorsese foi o personagem principal de uma grande polêmica quando se criticou os filmes da Marvel e disse que eles não são cinema. O tempo passou, mas a questão não foi completamente esquecida. O James Gunn, diretor de O Esquadrão Suicida do DC e Guardiões da Galáxia da Marvel, falou sobre o assunto durante uma entrevista ao podcast Rapside Confused. Acho que falei certo, hein? Gunn disse que o diretor de O Irlandês tinha atacado a Marvel e isso tinha proporcionado divulgação para o filme que ele estava fazendo. Ele falou. Infelizmente, acho cínico que ele tenha ficado atacando a Marvel que isso tem sido a única coisa que deu cobertura na imprensa para o filme dele. Ele está criando o filme dele na samba dos filmes da Marvel. Então usa isso para conseguir atenção para o que não estava conseguindo tanta atenção quanto ele gostaria. Depois, o cineasta disse que o Esquadrão Suicida é um dos maiores diretores que ele assistiu. Eu amo os filmes dele, revela. Posso assistir os longas dele sem problemas. E ele disse muitas coisas que eu concordo com ele. Há muitas coisas que são verdadeiras sobre o que ele disse. O que você acha? Você acha que filme despedirar é cinema? Com o preso da pipoca, eu acho que qualquer coisa que eu gasto 50 quanto com a pipoca é assim mesmo. A pandemia influenciou bastante a maneira como os brasileiros consomem filmes e séries. Segundo pesquisa divulgada pela Universidade TV, chamada de Paixões em Séries, desenvolvida pela gente Globo, 50% das pessoas entrevistadas assistiram a mais filmes, séries e programas em família em 2020. O estudo aponta que o isolamento social aumentou a procura por conteúdo audiovisual, com 40% dos entrevistados procurando novas séries. Entre eles, 47% estão assistindo a mais produções internacionais do que antes e 57% têm os seriados como sua principal forma de entretenimento durante o período de quarentena. Além disso, 73% revelaram assistir novamente a séries e programas que já tinham assistido antes. E eu me incluo nisso porque eu assisti The Office três vezes durante a pandemia. Não, Deus, por favor, não! 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 Antes de continuar, o Vim vai dar um recado aqui pra vocês. Vem, Vim! Seja bem-vindo, jogador! Nós sabemos o quanto você é apaixonado por videogames. E também sabemos que você tem ideias maravilhosas de jogos que você sempre quis fazer. O que acha? Vamos dar vida a estes games? No curso de projeto para jogos digitais do Pátio Digital, você aprende como organizar as suas ideias de jogos de forma prática, criando um GDD, ou Game Design Document, que é como se fosse um passo a passo do desenvolvimento do seu jogo, onde você vai deixar tudo o que você precisa que seja desenvolvido para o game, como personagens, cenários, itens e etc. Além de definir o sistema de jogo, amarrar as pontas, definir objetivos e muito mais. Depois disso, você aprende a criar um protótipo do seu game, onde você avalia as funcionalidades e sistemas e cria uma base de microeconomia e balanceamento. Assim você organiza de forma bem profissional cada passo das suas ideias e consegue colocá-las em práticas sem pular etapas e andar em círculos. E tudo isso você aprende na nossa sala de aula, que é quase um jogo, onde você sobe de nível enquanto aprende, fazendo atividades, respondendo quizzes, participando no nosso fórum e conquistando materiais exclusivos. Você vai ter acesso a podcasts, PDFs, videoaulas, arquivos exclusivos e muito mais. Espero te ver em breve em nossa plataforma, criando um mundo inteiramente seu. Até logo! Thor 4 As filmagens de Thor, Amor e Trovão, aparentemente não terminaram, e com isso, novidades do filme continuam sendo divulgadas. Desta vez, as imagens no site de gravação mostram pela primeira vez o visual do vilão Gorr, que está sendo interpretado pelo ator Christian Bale. As fotos foram divulgadas na quarta-feira passada pelo site Bale Mail. E de acordo com o veículo, as gravações estão ocorrendo na semana passada, na famosa praia de Malibu, em Los Angeles. O que é que eu ia ficar de fora, né? As imagens mostram o Bale com a maquiagem e as próteses do vilão. Nos registros, é possível perceber que a caracterização será parecida com a de Ronan, vilão que apareceu pela primeira vez no MCU em Guardiões da Galáxia. Parece que o Bale vai realmente usar esses efeitos práticos de sua postura, sua interpretação, em vez de CG, o que eu acho muito maneiro. Eu, particularmente, adoro a saga do Gorro, o carniceiro dos deuses, porque não vai ser maneiro. Eu acho que é um tipo de vilão que a Marla está precisando. Essa notícia é para o Thiago Augusto Alves, que acompanha aqui o CDQ News, e está sempre comentando. Apesar que... South Park é renovada para a 30ª temporada no Comedy Central. Oh, meu Deus! Vai dar no Kenny! A série animada South Park foi renovada para a 30ª temporada pelo canal Comedy Central. Além dos novos episódios, a empresa também irá produzir 14 filmes baseados na animação. A iniciativa faz parte de um novo acordo assinado entre MTV e os co-criadores Stray Park e Matt Stone. O presidente da MTV Entertainment contou que os novos conteúdos fazem parte de uma estratégia para consolidar a Paramount+. Eu amo South Park! Estou muito feliz com essa notícia. E... Tudo bem, só que ele tivesse mais episódios por ano. Respeque minha autoridade! Star Trek ganhará a série team ambientada na Academia de Flota Estelar. Essa é para fazer o editor aqui do CDQ News dar gritinhos de felicidade. O próximo projeto de Star Trek na TV vai tentar fazer a franquia cair no gosto do público adolescente. Um artigo do New York Times revelou que a nova série será ambientada na Academia da Flota Estelar, onde são formados oficiais que tripulam naves como a Enterprise. O texto não dá mais detalhes no novo projeto, mas o produtor e roteirista Alex Kurtzman... Disse o jornal que este é apenas um começo para a expansão de Star Trek. Há muito mais mundo por aí. Há possibilidades infinináveis para se explorar. Comentou. Isso é fantástico. Adoro Star Trek. O editor também é muito fã aqui de Star Trek. E ele adora história do adolescente. Tipo Crepúsculo, Diário de um Vampiro, Diário de um Banana. Tudo que é diário ele gosta. E gosta de guia ou sei lá. Ele tá felizão aqui. Tá até girando a camisa. And I'm crazy, but you like it. Toka, doka, 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 doka. You like it. Crush Roll. Streaming de anime atinge 5 milhões de assinantes. Recentemente, o streaming de animes Crush Roll anunciou que atingiu um recorde histórico de 5 milhões de assinantes. Além de mais de 120 milhões de usuários registrados na plataforma. Isso numa plataforma que é só de anime mostra o tanto que o anime tem crescido. Acho que o anime tem sido uma tendência muito grande e eu fico muito feliz porque eu sou muito fã das coisas japonesas. Eu acho que dá pra ver com a minha camisa de One Piece. Zoe Saldanha vai produzir série de anime do Crush Roll. Aí ó, a gente falando aí. O serviço de streaming Crush Roll anunciou na terça-feira da semana passada a produção de uma nova série original que é chamada de Dark Star Squadron. Que terá a produção da atriz Zoe Saldanha de Guardiões do Galáxia. A produção ainda não teve mais revelada e nem possui previsão de lançamento. Mas, caramba, que o show está pegando uma atriz da Marvel pra poder produzir e talvez estrear uma série de animação. É muita coisa, hein? Miss Marvel. Imagem promocional mostra o visual e indica novo poder de Kamala Khan. Uma imagem promocional de Miss Marvel que parece destinada a estampar pacotes de mercadorias licenciadas da vindoura série do universo cinematográfico da Marvel no Disney Plus indica que Kamala Khan poderá ter poderes diferentes na TV do que dos vistos dos quadrinhos. Dos quadrinhos ela tem poder mais ou menos sem de mudar a forma do seu corpo. E aqui parece que ela vai ser meio uma lanterna verde. Será que essa mudança é por causa de economia de verbo? Porque a série não é mais barata, né? Ou quer não deixar esse poder de esticar para ser estreado com o Senhor Fantástico? Diz aí o que você acha. O CCO da DC Comics, Jim Lee, garantiu que a editora não foi impactada pela fusão entre Warner Media e Discovery. O acordo deve ser finalizado no próximo ano, após receber todas as aprovações do governo norte-americano. Está estimada em mais ou menos 43 bilhões. Para alguns de nós, estamos acostumados a trabalhar nesse tipo de ambiente. A questão é que são negócios como sempre. Além da surpresa inicial do anúncio, no final do dia, ainda estamos avançando e tentando alcançar os objetivos que temos para nós mesmos. A fusão eminente não muda materialmente em nada. Olha que maneiro. O Danilo Beirute, que fez a primeira gráfica nova do DMSP, o Astronauta. Inclusive, esse protótipo que... Cadê essa estátua aqui? Que coliga o protótipo que o professor Ed fez. Esse aqui é o protótipo original da estátua. A HQ dele, Samurai Shiro, acabou de virar um filme live action, que é o Yakuza Princess. O trailer está aqui para a gente dar só uma olhadinha, só uma espiadinha. Pelo de homem! Você pode ganhar seguindo o arroba casasquadrinhos, arroba de tanto mesmo e comentando qual não se gostou mais aqui. E, gente, isso aqui foi mais um CDQ News. Obrigado pela sua companhia. Não esquece de curtir esse vídeo, deixar seu comentário, compartilhar com os amigos que precisam ficar em dia. E é isso. Até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho